Deixei o litro em cima da caixa de Jatai, esse litro em cima ali e capturou uma abelha mirinha, vou ter que mudar para outro lugar para mim poder colocar na caixa, tem uma abelha mirinha capturou uma abelha mirinha em cima da caixa de Jatai em poucos dias e agora tenho que mudar ela para longe porque senão elas vão brigar muito com as mirinzinhas, e está cheio o litro fazia tempo que não olhava mais o litro, acho que tem uns 40 dias esse litro em cima da caixinha, meio que abandonado mas logo vou ter que organizar, retirar o mel, passar uma fita em volta da caixa e fazer a transferência da abelha a Jatai quando estiver um pouco mais longe, pelo menos uns 50 metros da Jatai.